Determinação, é isso, é você determinar, fazer um pacto contigo próprio de que você está focada, determinada em conseguir realizar algo. É para emagrecer? Então, coloque tudo num papel. Eu quero isto, eu quero emagrecer dois quilos, eu quero usar essa roupa, eu quero fazer, cuidar do meu corpo, eu quero fazer uma alimentação, eu vou caminhar porque não gosto de fazer exercício físico, eu vou ler mais sobre isto, eu vou vir aqui no clube muito mais vezes, que é essa parte que eu também adoro, e também quero que você faça uma coisa, porque a determinação é tão importante, porque se você não estiver delineada, determinada a conseguir algo, você ao fim de dois dias, você desiste, começa a dar desculpas. E como se manter determinada? Fácil, é vir aqui no clube. Depois, papel e caneta, é importantíssimo você ter por escrito. O meu segredo é ter numa folhinha de papel, no meu armário, aonde eu abro todos os dias, e tem um espelho deste lado, e deste lado onde tem tudo aquilo que eu quero, e que estou focada e determinada a realizar. Não importa se os outros vão dizer, você não precisa, para que você vai fazer isto? Porque pessoas, para poder te fazer desistir, sair do teu foco, vai haver um monte. Mas se você tiver aquele escrito, por que motivo você está tão determinada em alcançar aquele potinho, você vai conseguir. Então, é escrever. Por que eu estou determinada? Vou dar um exemplo. A emagrecer 5 quilos. Então, você tem que determinar. Eu vou conseguir perder 5 quilos em um mês. 5 semanas. O que eu preciso, e é escrever mesmo isto. Eu quero emagrecer 5 quilos. Por quê? Qual o objetivo de eu emagrecer os 5 quilos? Essa perda desses 5 quilos vai me fazer sentir como? Eu, ao perder os 5 quilos, vou ser mais feliz? Vou vestir a minha roupa Y? Vou poder viajar? Vou poder ir à praia? Vou poder isto? E cada pergunta desta, você própria responda. Dizendo para você própria. Porque quando você não se lembrar por que motivo você determinou que ia conseguir emagrecer os 5 quilos, você tem ali a pergunta e tem a resposta. Outro segredo. Põe a pergunta numa cor e a resposta em outra. E depois, faça um segredo que eu também pratico. Uma carta. Eu escrevo sempre no futuro, mas agradecendo como se estivesse no presente. Eu, Isabel de Paula, quero emagrecer 5 quilos porque eu vou me sentir mais confiante, eu vou me sentir mais saudável, a minha autoestima vai ficar muito melhor. Eu, quando for falar com os meus patrimônios e dizer a elas que elas precisam cuidar da sua imagem para que elas possam perder peso, eu vou me sentir muito mais confiante porque eu também pratico isto, porque eu também faço aquilo que eu estou a dizer para elas fazerem. Não é a regra que normalmente existe. Faz o que eu falo, mas eu não faço aquilo que eu falo. Boa? Então, o segredo é este. Escreve uma carta, já feliz. Olha, patrimônio Joana. Eu estou tão feliz, porque Joana é você. Estou tão feliz por ter emagrecido os 5 quilos. Olha, minha autoestima está lá em cima. Eu visto já o vestido com o número X. Olha, eu vou à praia. Eu passei com os meus amigos. Cuido mais da minha aparência porque eu já perdi esses 5 quilos. Eu até no trabalho sou melhor. Eu sou melhor mãe, eu sou melhor amiga, eu sou melhor colega, eu sou melhor filha, eu sou melhor avó, eu sou melhor tudo porque eu emagreci 5 quilos. Isto é estar determinado a alcançar algo, que é o que? Você emagrecer. Mas isto, estas regras você pode pegar para qualquer coisa que você quiser fazer. Então, lembrando as regras, escrever por que você quer, como você vai se sentir, por que motivo você determinou que vai conseguir. Agora, se você não tiver isso escrito em nenhum lugar e em nenhuma cartinha para te lembrar que você quer aquilo, vai chegar na primeira semana, você vai desistir de fazer a esfoliação, vai dizer que é uma seca fazer a hidratação, vai achar que é uma seca tomar o drenante, que afinal de contas só tem uma semana, mas você diz que não está resultando. Mas sabe por quê? Porque você não foi constante. Agora, se você estiver determinada a fazer aquilo e tiver tudo por escrito, aquilo que você vai fazer para conseguir chegar no teu ponto, você vai estar preparadíssima para receber lá no fim o prêmio que é Eu, fulana de tal, eu consegui. Porque o melhor prêmio que você pode dar para você própria é você estar focada, determinada. Porque os outros você pode dar desculpa que for, mas é horrível nós falharmos com nós próprios. Então pense, a tua palavra tem que valer muito, mas não só para os outros, principalmente para você. E isto é determinação. Um beijo. Espero que tenha gostado do vídeo.